Uma testemunha que estava dentro do ônibus registrou todo o flagrante. A passageira foi avisada que um homem estaria tirando fotos das partes íntimas do corpo dela e questionou o suspeito. A vítima pegou o celular dele, indignada, mostrou para todos os passageiros que na galeria de fotos estava o registro dela. Aqui, ó! Aqui, ó! É, fecha a porta. Ele sabe por que está mexendo, meu amigo. Aqui, ó! Aqui, vem! Aqui, gente, ó! Aqui, ó! Safado, um cretino, assediador. Olha aqui, gente, no trabalhar, ele me filmando, tirando foto minha. Safado aqui, ó! O homem ficou sem reação e negou ter cometido o crime. E sem querer, amor! Não, sem querer, não! Após o flagrante, a polícia militar foi chamada e o homem de 43 anos foi preso por importunação sexual. Ainda de acordo com a PM, no celular dele havia fotos de várias outras vítimas. Diana conta que trabalha em uma loja e estava a caminho do serviço. Foi uma vizinha, que também estava no ônibus, que falou para a vendedora o que o homem estava fazendo e que era uma prática recorrente. Ela estava xingando muito, muito estressada, nervosa. Aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Está tudo bem? Ela falou assim, não! Ele está tirando foto sua, ele é um safado, não é a primeira vez que ele faz isso. Ela passou o dia prestando depoimento, registrando o boletim de ocorrência, na esperança de que o criminoso seja punido. Como não é a primeira vez que ele fez, quando a moça me falou que ele já fez várias vezes, eu falei, não, tem que correr atrás disso. Não pode ficar impondo, ele tem que pagar. A vendedora, de 27 anos, casada, espera ter contribuído para que outras mulheres não sejam importunadas sexualmente.